Os aposentados e pensionistas podem comemorar a melhor notícia do ano de 2024. E eu já adianto pra você aqui aposentado, pra você pensionista, que vai assistir esse vídeo até o final, que não é apenas uma boa notícia, e sim duas informações que chegam pra mudar a vida do aposentado e a vida do pensionista aqui no nosso Brasil, tá? A justiça vai ser feita, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social prometeu e anunciou uma grande novidade que vai chegar para todos os beneficiários, tá? Não somente para alguns grupos, para todos os aposentados, todos os pensionistas, todos os beneficiários que recebem auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma excelente novidade que eu vou trazer aqui pra você, que saiu agora, poucos minutos atrás, e eu vou trazer pra você em primeiríssima mão, tá? Em conjunto com essa informação, nós vamos falar aqui sobre o novo pagamento automático, digamos assim, os idosos no Brasil têm agora novos direitos garantidos e isenção em alguns pagamentos. Você já pensou, aposentado, pensionista, você ir na farmácia, ir do seu bairro, né? Onde você gasta 300, 400 reais por mês em remédio e ter um desconto de 75% nesse valor. Você já imaginou isso? Que maravilha que seria? Pois é, é sobre esse assunto que nós vamos falar também aqui no boletim informativo de hoje. Então, são duas informações que são de utilidade pública e que você aposentado, você pensionista, precisa ficar até o final. Eu nem vou pedir pra você acompanhar o vídeo até o final. Você já sabe aí, já percebeu que o vídeo de hoje tá completo e que você precisa ficar até o final pra não perder nenhuma informação dessa daqui, pra se manter muito bem informado. Bom, pra você que não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Thiago e eu já estou aqui pronto pra trazer pra você aposentado, pra trazer pra você pensionista, as últimas informações sobre o seu pagamento previdenciário. Minha intenção aqui, minha função também, é deixar você sempre muito bem informado, com informações verdadeiras, beleza? Vamos começar então. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social anunciou uma grande novidade, uma justiça, digamos assim. Justiça aos aposentados e pensionistas, tá? Olha só o que acaba de sair no dia de hoje. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, promete acionar a Polícia Federal contra golpes em aposentados. Finalmente tá na hora de acabar com isso que tá sendo feito aqui com os aposentados no Brasil. O presidente, então, Alessandro Stefanuto, disse ao site Metrópolis que há uma grande chance de punição para entidades que aplicam descontos indevidos em aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Olha, pessoal, deixa eu explicar pra você. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, afirmou, prometeu, em entrevista ao site Metrópolis, que vai ser duro com as associações que efetuam descontos indevidos diretamente na folha de pagamento das aposentadorias e que vai levar esse caso para a Polícia Federal. Os indícios de fraude nas filiações de aposentados que forem descobertos na apuração interna aberta pelo órgão vão passar pela Polícia Federal, vão ser indiciados também. Como o Metrópolis revelou na semana passada, com base em dados oficiais, olha só isso aqui, 29 entidades, ou seja, pode ser banco, instituições financeiras, faturaram mais de 2 bilhões de reais com descontos indevidos dos aposentados e dos pensionistas. Meu Deus do céu, pessoal, 2 bilhões de reais descontados de aposentados e pensionistas. Isso é muito dinheiro, é muita coisa e é muita gente que foi prejudicada para que essas instituições aí pudessem se beneficiar na custa do sofrimento do aposentado e do pensionista. Então você faz as contas aí, meu amigo aposentado. Imagina que um desconto indevido vem aí no valor médio de 300 reais. Quantas pessoas precisam ser enganadas e trapaceadas para de 300 em 300 chegar a 2 bilhões de reais? É muito dinheiro e é uma injustiça isso que acontece aqui com o aposentado e com o pensionista. Esses números de 2 bilhões de reais são acompanhados por milhões de reclamações e processos judiciais, nos quais essas entidades acumulam condenações por descontos indevidos em aposentadoria. Parte dos casos envolve fraude em assinaturas dos aposentados para suas filiações ou mesmo a ausência delas. O próprio presidente afirma que já foram abertos vários procedimentos para investigar seis entidades com base em reportagens do site Metrópolis. Então também um baita trabalho realizado aí pelo site Metrópolis que, pelo que a gente consegue entender, conseguiu identificar seis entidades, ou seja, seis instituições financeiras aí que estavam de certa forma trapaceando os aposentados e os pensionistas. Então uma notícia excelente, a justiça vai ser feita aos aposentados e não sou eu que estou falando aqui, pessoal. O próprio presidente do INSS prometeu, opa, prometeu acionar a Polícia Federal contra golpes em aposentados. Então se você está tendo desconto indevido. E eu todos os dias, pessoal, todos os dias eu recebo informações, recebo aqui comentários de aposentados que estão tendo descontos indevidos. Então, ao que tudo indica, isso vai começar a acabar a partir de agora, tá? A gente espera mesmo que o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, tome aí uma medida drástica. Porque tem que ser medida drástica, pessoal. Tem que ser medida drástica. Sem medidas drásticas, isso não vai parar de acontecer. Você concorda comigo? O que você achou dessa informação? Já valeu o seu like, né? Com certeza valeu o seu like, porque essa informação aqui eu não vi ninguém divulgar. Eu estou sendo a primeira pessoa a divulgar essa notícia aqui para você aposentado, para você pensionista aqui no YouTube. Então já deixa o seu gostei aí, tá bom? Agora nós vamos passar então para a nossa segunda informação do Boletim Informativo de hoje. Idosos no Brasil comemoram novos direitos garantidos, isenção em alguns pagamentos. Lembra que eu falei sobre desconto na farmácia também em remédios? Pois é, nós vamos falar então sobre a nova carteirinha do idoso para 2024, as principais atualizações que nós tivemos importantíssimas, tá? Antes disso, eu quero dar um recado bem importante para você aposentado, para você pensionista que quer começar a ganhar mais dinheiro todos os meses e não depender somente do INSS, venha fazer parte do nosso método renda extra. Dentro do método, você vai aprender diversas maneiras de fazer renda extra e ganhar mais dinheiro todos os meses. Você pode fazer utilizando o seu celular ou não, se você preferir, tá? O método custa R$ 47,90, ou seja, por menos de R$ 50, você começa a mudar sua vida financeira e se você comprar, você ainda leva um bônus especial de graça, tá? Então me chama no WhatsApp 054-993-95-1317 que eu vou te passar todas as informações, você vai falar diretamente comigo, tá bom? Vamos então passar aqui para a nossa segunda informação do Boletim Informativo de hoje. Descubra tudo sobre os novos direitos dos idosos no Brasil e saiba sobre as isenções em alguns pagamentos, tá? Tiago, que mudança foi essa? Fala aí pra gente, pessoal. No Brasil, as pessoas com mais de 60 anos são classificadas como idosas e possuem direitos protegidos pela Constituição Federal, Estatuto do Idoso, Legislação Previdenciária, dentre outros, né? Nesse sentido, os direitos dos idosos no Brasil são cada vez mais divulgados para a proteção dessas pessoas. E isso que é a minha função, divulgar essas informações para que você, aposentado ou idoso, né? De qualquer forma, esteja sempre muito bem informado. Em 2023, o governo federal anunciou a nova carteirinha do idoso. Esse documento foi criado para garantir os direitos das pessoas com mais de 60 anos que possuam baixa renda, ou seja, pessoas que são vulneráveis e que precisam ser assistidas pelo governo federal. Então, vamos começar a acompanhar tudo sobre como funciona agora a nova carteirinha do idoso. Já aproveita para compartilhar esse vídeo aí para o seu amigo, para o seu familiar. Manda esse vídeo tanto para ajudar o meu trabalho quanto para ajudar também outros aposentados, tá? Se você gosta aqui de mim, do meu trabalho, eu peço a sua ajuda mesmo para que você compartilhe e envie esse vídeo para outras pessoas, tá? De forma resumida, a carteirinha do idoso funciona como um documento oficial para os idosos, né? Ela está disponível para as pessoas com mais de 60 anos que se encaixam como baixa renda. E, além disso, também deve-se ter renda igual ou inferior a dois salários mínimos, tá? Essa pessoa com mais de 60 anos com renda de, no máximo, dois salários mínimos deve estar inscrito também no Cadastro Único do Governo Federal, que é obrigatório para participação em programas sociais e benefícios desenvolvidos pelo Governo Federal, tá? Então, a pessoa aí precisa ter 60 anos, precisa ter Cadastro Único, precisa estar inscrito no Cadastro Único e a renda precisa ser igual ou inferior a R$ 2.824,00 por mês. É importante destacar também que, se o idoso precisar viajar e ainda estiver sem a carteirinha, é possível emitir na própria rodoviária. Basta apresentar o comprovante de renda e documento pessoal com foto. Neste caso, se dará a impressão do documento. Mas vamos aqui ao que mais importa, né? Os direitos com a carteirinha, o direito que essa carteirinha dá ao idoso, tá? Entre vários direitos dos idosos no Brasil, destacam-se os descontos em eventos culturais que podem chegar a 50%. Também exige o transporte público de maneira gratuita, ou seja, com a carteirinha. O aposentado, o idoso com mais de 60 anos pode exigir aí, né? O transporte público de maneira gratuita em algumas partes do Brasil, além de descontos em restaurantes, medicamentos e uma ampla variedade de lojas, tá? Exatamente o que eu trouxe aqui para você. Com essa carteirinha, você pode até ter desconto em medicamentos, em farmácias aí que forem conveniadas, tá? Em síntese, para ter acesso a todos os direitos dos idosos que a carteirinha proporciona, além das isenções, é necessário adquirir a carteirinha. Então, vamos ver o passo a passo completo para ter acesso à sua carteirinha. E depois já vou dar mais informações aí sobre como funcionam esses direitos, tá bom? Em primeiro lugar, acesse o site, deixa eu aumentar aqui para você, aqui. Em primeiro lugar, acesse o site gov.br. Em seguida, clique na opção Serviços. Depois disso, clique em Carteira da Pessoa Idosa. Na tela seguinte, selecione em Emitir Carteira, confirme o nome da mãe do titular da carteirinha. Em seguida, informe o nome e a data de nascimento. Para finalizar, clique em Emitir Carteira. É possível imprimir ou salvar o documento também no seu celular, tá? Essa nova carteirinha, ela foi criada para dar mais praticidade e conforto para os idosos, visto que os direitos já são resguardados pela Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso. Assim, continue aí acompanhando o nosso canal também para receber mais informações sobre isso. E você que quer se interar mais sobre essa carteira do idoso, quer saber quanto de desconto vai ter nos remédios, na farmácia, você pode pesquisar também, né? É só colocar no Google aí, Carteira do Idoso 2024 e NSS. Já vai aparecer todas as informações. Tem informações que são mais detalhadas. Aqui eu trouxe para você mais por cima, para você entender como é que vai funcionar agora essa carteira para 2024, tá bom? Duas notícias que são de extrema importância, né? Eu já falei para você aqui sobre o presidente do NSS prometer acabar com os golpes contra aposentados. Então, só essa informação já merece aí o seu like, o seu compartilhamento para ajudar aqui o meu trabalho, tá? E é claro, lembrando, você aposentado, você pensionista, que quer ainda participar do nosso método renda extra para ganhar mais dinheiro todos os meses, participa que o preço está em promoção ainda. Por menos de R$50, você leva o método completo e com bônus gratuito, tá? Me chama no WhatsApp 054-993-951317 que eu vou te passar todas as informações. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!